Gente, vou agora ligar para a ganhadora do sorteio de hoje. Eu consegui o número dela, a gente vê se eu consigo achar aqui. Vou ligar para vocês verem, maravilhosa, Daiane. Daiane, ganhadora. Vamos ver se ela me atende. Vou ligar de vídeo. Vamos ver se ela nos atende. 169, é de outro estado, não é de São Paulo. Vamos ver se ela vai nos atender. Bom dia! Bom dia! Aqui é o Rossiqueira, meu amor. Meu Deus do céu, eu nem acredito. Obrigada, estou muito feliz. Eu acredito que vai me dar muita sorte e sucesso. Maravilhosa! Você ganhou o kit, você ganhou a tesoura e o pente. Faça bom uso dele. Continue acompanhando as lives. Vai ser transformador na sua vida. Eu acredito, vou sim, vou ficar assistindo todos os dias. Você é de qual cidade? Sou de Erick James, Rondônia. Erick Rondônia. Então, ó, um grande beijo para você. Um grande beijo para a Rondônia. Continue acompanhando as lives que ainda tem muita coisa boa. Ok, vou ficar assistindo aqui, gente. Tá bom? Obrigada! Fica com Deus! Beijo! Gente, eu vou ligar para a ganhadora do kit agora, de hoje de manhã, o kit do Rossiqueira, da live. É lá de Natal. Beleza, salão beleza renomada. Chamada de vídeo. Vamos ver se ela me atende. Está chamando. Olá! Boa tarde, meu amor. Tudo bem? O que é isso? Estou te ligando... Estou te ligando para te parabenizar e dizer que você ganhou hoje o meu kit de tesoura e pente. Você arrasar aí. Você fala de onde? Só que é Natal. Natal. Esse Natal é minha segunda casa. Eu amo Natal. Aparece também. É bom aqui. Que bom. Meu amor, olha, parabéns. Um grande beijo. Faça bom uso. Faça bom proveito com esse pente que te dê muita sorte. Traga muitos clientes. Você ganha muito dinheiro e arrasa. Obrigada. E amanhã tem mais live. Fica lá. Um grande beijo. Um grande beijo. E aí? Um grande beijo. Um grande beijo. Amwayo. Um grande beijo. Obrigado.